Era de mais o que eu esperava Quando no céu você vai vir pra brilhar Vamos ao longe a te amar Esperando cheia de amor Quando no brilho a distância vai se esperar Quando pode nunca acabar Vamos ao chão e brilhar meu valor Quando no céu você vai vir pra brilhar Vamos ao longe a te amar Esperando cheia de amor Quando no brilho a distância vai se esperar Quando pode nunca acabar Vamos ao chão e brilhar meu valor Esperando cheia de amor A trinta e três anos A vida que te arraixa Um concierto pra sua vontade Eu parei o meu chão Uma rede pra brilhar A brilhar meu vilão O meu chão tem necessidade Vem dobrar meu coração Hoje em dia